Olha o avião mexendo o saco, mano Ah, mano, esse avião tá mexendo o saco Ele vai já tomar o dele, velho Vai já tomar o dele Volta aqui, ele vai voltar Vamos ver só Ele vai fazer a volta Vou até me posicionar aqui Eu vou dar uma só pra ele parar com essa gracinha De mexer o saco Ali, ó, tá voltando Toma aí Parar de mexer o saco Fala, galera, beleza? Mandei esse Tchela aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje, galerinha, vou jogar aqui de tanque pra vocês, galera Eu tô aqui com a famosa caixa de sapato E vamos ver o que a gente consegue arrumar na partida de hoje Vou tentar repassar algumas dicas pra vocês Eu sou um cara que eu costumo jogar de vez em quando de tanque E costumo jogar relativamente bem Então vou tentar repassar o que eu sei aqui, galera Então já vamos aqui, entrar aqui na bandeira eco Tá cheio de inimigo aqui Ó os caras aqui Já peguei o primeiro Ó, tem mais um aqui Foi pra conta Os caras estão aqui fora da bandeira Só dar uma recuada Vou tentar pegar o ângulo pra acertar os caras Ó, a bandeira de empolga Então, galerinha, o que a gente vai fazer nessa gameplay Basicamente é o seguinte Como eu já expliquei pra vocês em outro vídeo jogando de tanque O seu papel como tanqueiro É meio que garantir a defesa das bandeiras do seu time Da base, galera Tipo, ó, peguei mais um cara aqui Você meio que Você meio que sozinho Se você conseguir garantir que as duas bandeiras próximas da sua base Estejam seguras O resto do seu time A infantaria do seu time fica livre pra pegar o restante das bandeiras Então a vitória do seu time fica muito mais fácil Então a gente meio que vai tentar fazer isso aqui Eu vou ficar meio que transitando Entre a bandeira eco Quando eu precisar vou voltar na bandeira F pra defender E vou dar uma avançada mais ou menos até aqui na bandeira delta Eu mantendo o meu time com essas três bandeiras O domínio das três bandeiras Ó, um cara aqui na frente Vamos pegar ele Toma Ó, tem um fake atrás de mim, velho Tava nem vendo Aí, pegaram ele já Ó, o que esse cara fez aqui, ó É isso que eu não vou fazer Ele avançou muito, galera Ele veio pro meio do meu time Ele ficou no meio de um monte de infantaria do meu time Se você fazer isso Pra você tomar Pra você ser destruído É muito fácil Você como tanqueiro Você não é linha de frente Linha de frente é a infantaria do seu time Ó, tem um tanque aí Vamos tentar pegar ele Já tomou uma Ó, o outro tanque do meu time tá acertando aí também A gente vai já levar A infantaria do seu time Que é a linha de frente E você vai atrás dando suporte Nossa, tá muito ferrado Foi destruído já Ó, a infantaria do meu time tá avançando Então eu sei que essa região não tem inimigos Aí eu avanço Ó, tem um cara paraquedando aqui Vamos pegar ele E aí, quando necessário Eu sei que vai vir gente pegar as bandeiras de trás lá Aí eu vou recuar E vou recuperar as bandeiras de trás Você fazendo esse trabalho Como eu já falei pra você Ó, o cara deitado ali Vamos pegar ele Já foi Você fazendo esse trabalho Ó, ganhei um assiste A vitória do seu time Fica muito mais fácil, galera Ó, meu time já tá Vai meter quatro bandeiras já Quatro ponta dois E eu vou avançar mais ou menos Até esse ponto aqui, galera Você não precisa avançar muito Ó, o carinha tá dando me pegar Dá recuada Já foi Botei ele Já pegaram ele Opa, tem mais um ali Foi pra conta Dá uma reparada aqui Já estamos sete barra zero Ó, a charge tá piscando Deixa eu dar uma recuada aqui Talvez me posicionar pra tentar pegar alguém lá na charge Sete dos aviões Vamos ver se a gente avista alguém pra dar uma bala Você, galerinha Quando você joga de tanque E você adquire uma certa precisão na sua mira de tanque Você não precisa avançar muito, galera Você, de longe, você consegue pegar os caras Olha, a bandeira F tá piscando lá Aí vou fazer aquele trabalho que eu falei pra vocês Vou recuar Pra defender a bandeira da base Você fazendo isso Você sozinho de tanque Você garantindo pelo menos as duas bandeiras mais próximas Que a Da sua base A infantaria do seu time fica toda livre Pra pegar o restante das bandeiras Ó, já tem um cara de infantaria do seu time Que vamos defender Com certeza o cara deve estar nesse moinho aqui Já vamos derrubar esse moinho Olha ali Não, é o cara do meu time, velho Ó, caralho, agora é inimigo Peguei Ó, agora a Echo tá piscando, galera A Echo tá piscando Vamos lá defender a Echo Velho, com essa atualização Do spot transparente As vezes fica muito difícil você saber Quem é amigo e quem é inimigo Toma Já peguei um double kill Tem mais alguém queimando lá dentro Aí, ganhei mais uma kill Já peguei um triple kill aqui na Echo 11 barra zero Vamos ver se ainda tem cara na bandeira Ah, a bandeira limpou Vamos virar ela aqui de boa Olha, tem um cara na bandeira agora Vamos ver onde tá esse cara Saiu da bandeira Não, dentro dessa casinha ele não tava Com certeza ele devia estar nesse moinho aqui, ó Deve estar nesse moinho já Nesse celeiro aqui Deve estar por aqui Quebrar aqui E atirar o cover dele Ó, ele tá aqui dentro Saiu, ó Foi pra ali Vamos ver se o cara Tô dentro da casinha lá, ó Já dei dano Tô aqui dentro da casinha Vamos derrubar as paredes Meteram o pé da bandeira Ó, tá na bandeira de novo Cadê esse cara, velho? Ele tá dentro da casa ali Toma Peguei Bandeira defendida Ó, agora quem tá caindo é a Delta A Delta tá caindo Já tem carinha aqui explotada Perto da Echo 12 barra zero já, galera Opa, tô tomando Vamos ver quem tá metido O cara tá por aqui assim Ó lá, ó Tá vindo dali, ó Vamos ver se eu consigo acertar o cara Eu não consegui spotar ele Eu não sei onde ele tá exatamente Ó, tá ali ainda Tá ali ainda Aí, mataram Vocês viram isso, galera? Eu spotei o cara Mas eu não consegui enxergar o spot do cara, velho Ficou um pouquinho zoado esse negócio de o spot 3D ficar transparente Vamos reparar aqui Pronto Então é que tá reparado Vamos avançar 12 barra zero Estamos perdendo a Delta Vamos dar um suporte pro time aqui na Delta Olha o bombardeiro aqui em cima de mim, velho Não tenho ângulo pra acertar ele Será que os caras tão nessa casa aqui ou tão lá no celeiro? Toma Eu nem sabia se era amigo ou era inimigo, velho Olha os caras ali na minha esquerda E a Echo já tá caindo de novo A Fox também Vamos voltar aqui na Echo pra defender Sempre olhando o chão, galerinha Pra você ver se não tem mina Olha o cara dentro da casa aqui Nossa, mano Tá ecoada Não avança Jogue na sabedoria Vou recuar Vou reparar meu tanque Depois eu volto pra defender a bandeira Ó, tem um suporte me ajudando a reparar aqui Beleza Aí sim Agora que o pé que tá 100% A gente vai pra bandeira Vai recuperar a bandeira, galera Ó, tem um cara na bandeira Tá aqui, Ed Toma Olha o cavaleiro aqui, velho Nossa, mano Não tem ângulo pra acertar ele Esse ângulo pra acertar ele Dei dano Ganhei a kill A bandeira tá limpa E aquilo que eu falei pra você, galera Você garantindo a defesa da bandeira de trás do seu time Velho, ó A infantaria do seu time fica totalmente livre pra pegar o resto Olha a surma que o meu time tá dando no time adversário E aí a gente vai lá na bravo E aí a gente só vai lá na bravo, galera Porque o time tá todo lá É aquilo que eu falei pra vocês Você não... Você como tanqueiro Você não é linha de frente, velho Linha de frente é a infantaria do seu time Você só precisa ir atrás dando suporte Ó, tem um tanque dos caras aqui na delta A infanteria do meu time já tá pegando ele Vixi, vai, vai... Tá ferrado A infanteria do meu time vai pegar ele Ó, já pegaram Tem dirigível dos caras já Peguei um aqui na delta Delta defendida Pegar o meu time ali Então vamos lá na bravo Vamos lá na bravo Tá cheio de gente do time lá Então vamos avançar Você sempre avança dessa forma, galera Quando você tem certeza que as suas costas estão protegidas E não tem ninguém E que a sua... E a sua... E o seu frontal tá cheio de infantaria do seu time E aí você vai atrás dando suporte pro seu time Vamos ver se a gente pega alguém lá na alfa Ó, avião, ó, avião Lá, aerolave inimiga Que tiro ridículo que eu tenho esse avião Dá rapaz até pegou ele, velho É que eu ia atirar no dirigível E eu vistei ele E eu meio que sabe quando você trava E fica na dúvida em quem atirar Ó, avião, avião Ó, ele vai voltar, velho Vamos ver se eu consigo pegar ele Ó, olha isso, velho O cara, o cara sobe na frente da minha mira, velho Me atrapalhando, ó Tem cada cara do time sem noção, velho Ó, as bandeiras de trás estão caindo Com o cavaleiro tentando pegar a delta E a eco tá caindo Ó, a gente tá achando saco aqui, ó É sempre assim, velho Quando os caras veem que você é de tanque Que você tá matando muito Que você tá barra zero Principalmente quando você tá barra zero Os caras querem porque querem te destruir Que é pra não deixar que você fique barra zero Vamos atirar ali na bandeira Ó, já peguei o É manjado, os caras ficaram dentro dessas casinhas Pra tentar pegar a bandeira Ó, mais um aqui Nossa, eu errei, velho Tá atrás do muro Foi, foi pra conta Um cavaleiro ali Ó, o outro ali Vamos pegar ele aqui na frente Toma O cara pensa que ele tá protegido dentro do cover Ninguém Sempre olhando o chão Pra ver se não tem mina Ó, tem um cara na bandeira Tem um cara só na bandeira Aí, mataram A bandeira tá limpa Opa Tô mandando aqui nas costas Tem um cara ali nas minhas costas, velho Olha isso O cara bem aqui O cara de lança-foguete Bem aqui Toma, foi pra conta Você tá muito audacioso Pronto, a Echo já vai virar pro meu time Vou dar aquela recuada Vou reparar o tanque Vamos reparar o tanque Já estamos 20 barra zero, galera Nossa, mano, esse suporte tá dando mó moral aqui pra gente, velho Ele tá reparando meu tanque toda hora Eu acho que ele deve tá bem tentando fazer aquelas missões que tem que fazer pra liberar arma Alguma coisa assim Que ele tá toda hora reparando meu tanque Tá dando uma grande ajuda Nossa, olha o dirigível tá aqui em cima, velho Quando o dirigível tá... Olha o avião mexendo o saco, mano Ah, mano, esse avião tá mexendo o saco Ele vai já tomar o dele, velho Vai já tomar o dele Volta aqui Ele vai voltar Vamos ver só Ele vai fazer a volta Vou até me posicionar aqui Eu vou dar uma só pra ele parar com essa gracinha Ele mexeu o saco Ali, ó Tá voltando Toma aí Parar de mexer o saco Tomou o leite dele já Ó, a Echo tá caindo, galera Vamos voltar lá na Echo agora pra defender Vamos ver, ó Tem dois caras espotados Ó, um ali Errei o tiro Tem mais, ó Tem um suporte Tem dois caras aqui na minha frente Vamos pegar esse aqui Agora o suporte Coitado, tá desprotegido Toma Tem mais caras na bandeira Ó, tem um cara espotado Vamos ver se a gente pega esse cara aqui Acho que pegaram já Tem que tomar cuidado com o dirigível, velho 23 barra zero Às vezes, galera Quando o cara do dirigível Tá full putasso com você Você jogando de tanque O cara vem com tudo pra cima de ti Com o dirigível pra te destruir, velho Então você tem que ficar atento no dirigível também Acho que a bandeira limpo já Vou tentar pegar um ângulo aqui, galera Pra eu tentar Atirar nesse dirigível Atirar um pouco de dano dele Vamos ver Acho que daqui vai dar pra atirar nele O cara ainda tá me atirando, velho Vamos lá Nossa, muito baixo O bullet drop nem A bala nem chegou no dirigível Aí acertei um tiro só Vamos avançar um pouco mais Olha Ainda peguei o cara, mano Peguei Velho, eu tirei esse tiro aleatoriamente, velho Ainda consegui uma kill de graça Ó, delta Delta tá com os caras Acho que daqui eu já tenho um ângulo melhor Pra acertar o dirigível Vamos lá Vamos fazer ele sangrar um pouquinho Ok, mais um Será que não tem ninguém dentro da torreta, mano? Já era pra ter dado dano em alguma infantaria Se tivesse gente lá na torreta Acho que não tem ninguém naquela torreta Bom, já perdeu metade da vida Nossa, mano, muito baixo Muito baixo Opa Tomei dano Alguém tá me atirando aqui Cadê esse cara, velho? Alguém tá me acertando Então vamos tomar cuidado Não morrer de graça A eco tá caindo Olha o dirigível Tendo me acertar, velho Nossa, eu não tenho ângulo pra acertar Se eu tivesse ângulo Eu matava esse cara Que tá dentro da torreta aí Mas infelizmente eu não tenho ângulo Deixa eu dar uma recuada, velho Porque esse dirigível ainda vai vir pra cima de mim Pra tentar me pegar Aí, já vamos levar ele, galera Vamos levar Pronto O dirigível foi pra conta O dirigível foi evaporado Então a gente já pode avançar com mais tranquilidade Olha o bombardeiro vindo aqui, galera Olha o bombardeiro Vai tomar Toma Toma Foi pra conta, velho Tá vacilando, velho Quando você jogar de bombardeiro, galera Não vacile desse jeito Não voe baixo assim, mano É pedir pra tomar tiro de tanque, velho O bombardeiro é muito fácil de acertar, galera Olha Fiz assalto aqui atrás de mim Tem assalto atrás de mim Olha, eu peguei de nougat Vai tomar Toma Mano, os caras tão putos já comigo, galera Os caras tudo pra me destruir A gente tá barra zero ainda A diferença de ticket está muito grande, velho A gente não precisa Nossa, mano Olha esse tiro, galera Velho, eu atirei meio que aleatoriamente, mano Olha esse tiro que eu acertei, velho Toma aí, avião Tá vacilando Bandeira Tá cheio de inimigos do time E as caras ali na frente Vamos ver se eu consigo acertar alguém Acertei Dei dano Vinte e nove barra zero já, galera O ideal tá cheio de inimigo Vamos dar uma pequena avançada aqui Pra gente conseguir pegar esses caras Mas sempre tomando cuidado Pra não ser cercado pela infantaria Vou pegar mais um Olha os caras me atirando ali, velho Os caras me atirando do lado da alfa Vamos ver, não tô avistando ninguém Olha o cara ali Tomou já Olha os caras ali, velho Tomou já Peguei Mais um pra contra Olha os caras, velho Tem gente atrás de mim, velho Tem infantaria atrás de mim Eu vou sair fora Mano, os caras estão full putasso comigo já, galera Quando você vai vir, galera Vai vir gente tentando me destruir, velho Pra não deixar que eu fique bala zero Ah, o time A galera do meu time já pegou Ó, avião Ah, velho Esse avião tá pedindo pra tomar, velho Tá pedindo pra tomar, mano Tá pedindo pra tomar de novo, mano Deixa ele voltar aqui pra ver Vamos ver Trinta e dois barra zero já, galera Já vou dar uma recuadinha aqui Me posicionar Ó, avião, avião, avião Toma Sabia que esse cara ia voltar, velho Sabia Foi pra contra Se ferrou E a F tá caindo, galera Vamos voltar lá na F pra defender Ah, os caras já pegaram a bandeira, mano Agora que tá caindo é a delta Mas a partida já vai acabar Não sei se eu vou chegar a tempo lá na delta Antes que a partida acabe Ó o suporte aqui Vamos ver o nome dele Ó o Filipão aí Nossa, mano O Felipe deu uma moral pra gente nessa partida, hein Trinta e três barra zero Vamos dar uma avançada aqui na delta Pra ver se a gente pega mais alguma aqui, ó Antes que a partida acabe Vamos dar uma chegada ali na delta 950 tickets já pro meu time, galera A partida A partida adiantar no final já A partida adiantar no final já Cadê os caras? Opa Tem cara aqui Nossa Errei Mostra os caras ali na frente Ó o cara aqui, velho Escotei Dei dano Opa Tem cara atrás de mim Tô metido das costas, velho Tô metido das costas Tem que saber onde tá esse cara Opa Nas costas de novo Deixa eu recuar aqui Fiquei a partida inteira A barra zero Não é no finalzinho que eu vou morrer, galera Vamos lá na F Na F Vamos defender a F Fazer um zigue-zague aqui Pra Pro cara errar os tiros Aí parou de me atirar já Já desistiu Ou então alguém matou ele Vamos aqui na F, velho Pegar a bandeira Ah, a partida vai acabar, velho Foi só pegar o cara, mano Foi só matar esse cara, velho Não acaba, não acaba, não acaba Toma No finalzinho, velho E a partida finalizou, galera 34 barra zero Jogando de tanque Só na mania Só na sabedoria, galera Vamos só ver agora Os resultados finais Vamos ver os destaques Nossa, mano Não fiquei nos destaques O KD KDzão de 34 Fiquei 34 barra zero E o frag final 34 barra zero Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Abraços e valeu Fui!